Obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. E olha só, gente, a usina hidrelétrica de Jupiá foi o segundo ciclo de desenvolvimento de Três Lagoas. Na sétima reportagem especial sobre os 109 anos da cidade, hoje vamos falar sobre esse empreendimento que foi tão importante para o desenvolvimento da cidade. A reportagem especial eu preparei juntamente com o meu colega, o cinegrafista Max Silva. A edição é do Marcos Felipe. Localizada no Rio Paraná, entre os municípios de Castilho, no estado de São Paulo e Três Lagoas, a usina hidrelétrica Jupiá foi o primeiro grande projeto hidrelétrico do país. A partir de uma iniciativa pioneira, a usina começou a ser construída em 1961 e as três primeiras unidades geradoras entraram em operação em 1969. O historiador Rodrigo Fernandes falou sobre o projeto de construção da usina. Nos anos 50, uma comissão criada que se chamava CBIPU, que era uma comissão das bacias do Paraná e do Rio Uruguai, eles tinham a intenção de se construir um complexo hidrelétrico que seria de grande porte, né? Então, foi planejado durante os anos 50, em 55 fica pronto esse estudo lá. Então, em 1961, após várias conclusões e o aval do governo Juscelino Kubitschek, depois, posteriormente, do governo João Goulart, inicia-se o processo de construção de um complexo hidrelétrico, começando pela usina de Jupiá, que, na época em que foi construída, seria a maior usina do mundo. Uma usina que é a primeira usina a ultrapassar 1 gigawatt de potência instalada. Eles iriam ocupar duas estruturas, duas regiões do Rio Paraná, onde duas usinas trabalhariam em consonância como uma. Então, a primeira foi a usina de Jupiá, foi a maior do mundo, teve um boom econômico absurdo, trouxe 15 mil trabalhadores, né? Três Lagoas, ela passa por um novo processo de desenvolvimento. A usina hidrelétrica começa a suprir toda a energia regional de grande monta, lembrando que, uma vez, a energia de Três Lagoas, ela era produzida através de uma pequena central hidrelétrica em Itapura. Então, Três Lagoas passa por um novo processo de desenvolvimento. Com a construção da usina de Jupiá, houve a construção de duas vilas, uma no município de Três Lagoas, com o nome de Vila Piloto, com a finalidade de servir de moradias aos operários, ligados diretamente à construção da hidrelétrica, e a outra, a Vila dos Operadores, em Castilho, no estado de São Paulo, que serviu de moradia aos técnicos e engenheiros. A Vila Piloto foi a maior cidade sazonal da América Latina. Ela foi projetada pelo engenheiro Ernst Robert de Carvalho Manji, que ele se forma na Politécnica de São Paulo, em 1948, e ele trabalha em Paris, no escritório do Corbusier, que era um arquiteto que inovou toda a concepção da arquitetura social moderna, e trazendo a característica do bem-estar coletivo. Então, a usina foi projetada pelo Ernst Robert de Carvalho Manji, então ele decidiu fazer um projeto, e esse projeto é um plano piloto, por isso que era a Vila Piloto. Um projeto que atendesse todas as necessidades básicas, essenciais, e também o bem-estar do trabalhador. Na própria vila, esse conjunto habitacional, ele foi construído pelos primeiros trabalhadores, que era durante o processo de construção civil, e lá o trabalhador tinha todos os benefícios possíveis. Tinha coleta de lixo, tinha estação de tratamento de esgoto de água, tinha clube social, tinha escolas, tinha um centro comercial, também tinha um serviço de transporte coletivo próprio para os trabalhadores da Vila Piloto. E a Vila Piloto iria acabar em determinado momento. Quem tinha mais posse morava às margens do centro da vila, e quem tinha menos condições morava próximo à área social, em função do transporte do carro, da maior acessibilidade de pessoas que não tinham como lei de transporte naquela época chegar até os serviços básicos, inclusive o hospital. E isso faz com que Três Lagoas, mais uma vez, ela se desponte nessa vanguarda, tanto na vanguarda de desenvolvimento territorial, como na vanguarda de desenvolvimento tecnológico. Em abril deste ano, a usina hidrelétrica de Jupiá completou 55 anos de operação. A usina possui 14 unidades geradoras, totalizando 1.551 megawatts de potência instalado. A barragem tem 5.495 metros de comprimento, 42 metros e meios de altura, com um reservatório de 330 quilômetros quadrados. O gerente de operação e manutenção da usina de Jupiá, Juliano Bateloc, destaca a importância desta usina. A usina hidrelétrica de Jupiá, hoje está operando normalmente. Ela tem uma potência instalada de 1.551 megawatts, o que é o suficiente para abastecer uma população por volta de 6 milhões de habitantes. E ela é importantíssima para todo o sistema sudeste de geração de energia elétrica. Abastecendo todo esse polo consumidor importantíssimo para o cenário nacional, incluindo Três Lagoas. Desde o início da sua operação, a usina hidrelétrica de Jupiá teve papel importante, não só no desenvolvimento de Três Lagoas, mas do país com a geração de energia elétrica. Essa usina foi projetada na década de 60, ela é um marco da engenharia nacional, ela foi a primeira usina acima de 1.000 megawatts construída no Brasil, e a engenharia nacional passou a se desenvolver a partir disso. Então, primeiro construiu-se Jupiá, depois Ilha Solteira, e então Itaipu, que hoje é a nossa maior usina hidrelétrica instalada no país. E ela ajudou, naquela época, a desenvolver toda a região, trazendo energia elétrica, que é essencial para a vida humana e essencial para o desenvolvimento econômico local. Desde 2019, a usina de Jupiá está em processo de modernização, juntamente com a usina de Ilha Solteira, no maior projeto de modernização de usinas em andamento no Brasil. Além das manutenções preditivas e preventivas, que são manutenções rotineiras, realizadas para o melhor desempenho dos nossos equipamentos, a CTG, desde que ela chegou no país, ela vem investindo fortemente na modernização dos seus equipamentos. Então, é a menina dos olhos hoje da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, esse projeto de modernização dos nossos equipamentos. E por quê? Porque são máquinas da década de 60, igual a gente bem falou, máquinas que necessitavam ser reformadas e modernizadas com a tecnologia atual para garantir o fornecimento de energia elétrica para todo o nosso país. Durante anos, muitas pessoas utilizaram esse espaço, sob a barragem de Jupiá, para transitar para o estado de São Paulo e vice-versa também para Mato Grosso do Sul. Mas em 2015, foi desativado com a construção da ponte rodoviária sobre o rio Paraná. E bem aqui está também a eclusa de Jupiá, inaugurada em 1998. Quando teve essa nova concessão, essa licitação dessa nova concessão da usina de Jupiá, naquela ocasião, todas as eclusas, não só de Jupiá, do Brasil como um todo, ela passou de responsabilidade do DEMIT, que é o Departamento Nacional de Infraestruturas Terrestres, e apesar da eclusa estar contida dentro do nosso parque gerador. E a eclusa é importantíssima também para o desenvolvimento do cenário nacional, no transporte hidroviário. Ela está operacional, 100% operacional hoje. Então, desde 2015, com a construção dessa ponte rodoviária, interligando o estado de São Paulo com o Mato Grosso do Sul, a passagem sob a usina de Jupiá foi totalmente desativada, e hoje ela se trata de uma via de manutenção. É uma via importantíssima para nós termos acesso às duas bordas de barragem e também para executar as manutenções nos vertedouros, nas tomadas d'água, enfim, em todo o nosso parque gerador. A usina hidrelétrica de Jupiá conta com 150 funcionários diretos, chegando a mais de 400 nos períodos de pico dos serviços de modernização. De acordo com o gerente, ela é totalmente segura. E ela é 100% segura, tanto em termos de segurança de barragem, como em termos dos nossos ativos. E para comprovar essa eficiência, essa eficácia que eu estou falando aqui, nós temos um orgulho muito grande interno aqui, que é de sermos certificados em quatro ISOs, 9001, 14001, 45001 e 55001. E das usinas hidrelétricas, sermos a primeira a ser certificada em gestão de ativos, que é exatamente o que nós estamos falando agora, relacionados à máquina, que é a ISO 55001 e a quinta do país, em termos de todas as empresas. A quinta do país a ser certificada nesse quesito de gestão de ativos. Então, nós temos essas quatro certificações, é um motivo de orgulho para todos nós e vem chancelar o compromisso nosso com a qualidade das nossas entregas. Na estrutura da usina, ainda existe um túnel por onde o trem passava para descarregar os maquinários e equipamentos durante a construção da usina, já que na época não existia rodovia. Agora, em pleno funcionamento, a usina completou 55 anos de operação, contribuindo com o desenvolvimento de Três Lagoas e com a geração de energia no país. E o que esperar dessa usina para os próximos anos? O gerente dá o recado. O recado é o nosso compromisso com o desenvolvimento nacional, né? Mantendo a qualidade na geração elétrica, de uma energia limpa, de uma fonte totalmente renovável. Esse é o nosso compromisso. Legenda Adriana Zanotto